Imagina só morar perto de um córrego e de uma bica d'água e acordar ao som desse barulho. Seria o paraíso se não fosse pela ação humana. Esse é o córrego Serrinha no Parque Amazônia e tá assim, cheio de lixo, colchões, parte de uma cama box, lixo doméstico e muito entulho. Até antes de janeiro, toda essa parte aqui também, em cima da ponte, era tomado por lixo, entulho, coisas descartadas de forma irregular. A síndica de um dos condomínios aqui resolveu plantar esse jardim aqui, colocar essas estacas justamente para evitar que carroceiros pudessem entrar aqui e deixar aqui os entulhos de forma irregular. É a Marcilene, inclusive. E aí, foi um trabalho que você fez sozinha, colocou que você comprou essas mudas, plantou. Só que agora, quando você passa por aqui, vê que as pessoas não deixaram de jogar o lixo, estão jogando agora dentro do córrego. Como é que é para você ver essa situação? Você tentando recuperar uma área e ver que as pessoas ainda estão fazendo essa atitude. É um misto de tristeza e frustração, porque, igual você falou, isso aqui foi um serviço de formiguinha, sozinha. A minha ajuda foi do meu zelador, só para enfincar as estacas para mim. As estacas, igual você falou mesmo, que era para inibir e dificultar o acesso dos carroceiros ou de quem fosse descartar lixo aqui. E eu plantei debaixo de chuva, porque janeiro estava chovendo muito, aproveitei a chuva e plantei mudinha por mudinha. A minha intenção era fazer um lugar bonito, que não fosse foco de jogada de lixo. Só que ontem, na hora que eu cheguei aqui, eu fiquei tão triste, porque o que eu percebo? Eles estão respeitando o jardim que eu fiz, estão desrespeitando o córrego, que eu acho que é muito mais grave. Aqui a prefeitura vem, a gente chama, a prefeitura vem, tira no tempo deles, mas vem. E agora no córrego, que eu acho que é muito mais grave, está destruindo a natureza, gente. Ela plantou isso aqui realmente por questões de apoiar as causas ambientais, de não ver essa degradação acontecer aqui com o meio ambiente, inclusive com o córrego, porque o muro do condomínio está aqui, mas a parte do jardim é bem mais para cá. Então o pessoal tem respeitado só essa parte aqui, inclusive talvez por conta das estacas, que não dá para passar com o carrinho, não dá para entrar com o caminhão ou com uma carroça para fazer, para despejar essas coisas de forma irregular aqui. Mas a gente vê que lá dentro do córrego é essa situação, colchão, tem uma cama lá, né, uma coisa assim, que chama bastante atenção, né? É, igual eu falei para você, quando eu vi ontem eu fiquei muito triste. Eu olhei, tem uma cama box, tem vários colchões, tem espelho, tem caco de vidro aqui num buraquinho que tem aqui. Eu acho assim, é muito desrespeito mesmo. Agora, Marceline, outra coisa também que chama bastante atenção é que a gente não está no período chuvoso, mas ele vai chegar. E aí o descarte irregular desse tipo de material, acumula água, a gente vê a situação de dengue, outras doenças também. Então é uma questão também de saúde pública. Na verdade é uma questão de saúde pública e eu chamo mais para a vertente de que ali tem um bueiro. Tem aquele negócio de puxar o pessoal das motos. Se isso aqui ficar dessa forma e esse descarte continuar dessa forma, com pedaços de coisas tão gigantes, vai ter o transbordo e é onde acontecem as mortes dos motoqueiros, onde acontece a criança sendo arrastada de enforrada. É isso, é tampar a vazão do córrego. É isso que está acontecendo. Funcionários da Comurg apareceram durante a reportagem, mas eles foram até lá para fazer a retirada de galhos que foram cortados pela Equatorial.